E aí pessoal, tranquilo, bem-vindos a mais um vídeo de Elden Ring e dessa vez eu quero mostrar como liberar o cavalo aqui no jogo, né? É bem simples, mas eu quero mostrar pra quem tá em dúvida, tá explorando outras áreas se você vier aqui logo de cara, seguindo aqui por esse caminho e tal chegando aqui nessa área aqui, nas ruínas da frente do portão e simplesmente sentando, descansando nessa fogueira, nessa graça que aqui no Elden Ring é graça mas eu vou chamar de fogueira porque, né? Dark Souls E é só você sentar na fogueira e você vai ter uma cutscene, vai falar com ela e depois que você ver a cutscene, ela vai te dar um item pra você equipar que você vai poder chamar o seu cavalo Depois disso é só se divertir, sair pulando por aí e tamo junto, até a próxima, valeu!